Pega rapaz, só puxar em milhares aqui Vai fazer o que? Vai fazer o que? Vai fazer o que? Vai fazer o que? Aproveitar que tá lá esse pedido aí, né? Mãe! É o ponto, viu? Mandar ele botar uns boquinhos aqui, o Gal, depois Tem aquele chocê, ele enfiava assim O que é isso? Quer ser primeiro boco aí, meu dássaro A gente tem que passar esse... O gorrito de baião O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí, de repente, sai, vai ficar 100% Fácil Bora! O tempo tá passando, rapaz O tempo não para não hoo zwei Tchau 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 Já chegava Vem vô! Vai pouvoir Vem vô! Vem vô! É que ele quer passar a moto avançada. É botar o carro na frente dos boi. 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 E o fim de vi, o fim de vi, mas sabia, sabia já A lua só molhou, só a chuva abençoou O vento disse que ele é feliz, a águia quis saber Por que, por que, por qual será o sapo entregou Ele tomou banho de água fresca, um lindo lago do amor Maravilhosamente, para a água, um lindo lago do amor Ele tomou banho de água fresca, um lindo lago do amor Maravilhosamente, para a água, um lindo lago do amor E vem que viu, deixe-me E o fim de vi, mas sabia, sabia já A lua só molhou, só a chuva abençoou O vento disse que ele é feliz, a águia quis saber Por que, por que, por qual será o sapo entregou Ele tomou banho de água fresca, um lindo lago do amor Maravilhosamente, para a água, um lindo lago do amor Ele tomou banho de água, um lindo lago do amor Maravilhosamente, para a água, um lindo lago do amor Maravilhosamente, para a água, um lindo lago do amor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL